Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, finalmente o vídeo tão perdido por vocês sai, né? Hoje eu vou esclarecer muitas dúvidas, muita gente está nos perguntando bastante coisa então resolvi fazer um vídeo pra esclarecer, tirar todas as dúvidas de vocês mas antes, pra quem é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo deixa aquele like topado, like do vazão, comenta bastante que a gente ama responder vocês também e nos segue no Instagram, né? A gente tá sempre postando nosso dia a dia por lá então é isso, vamos iniciar o vídeo muita gente nos perguntando se a gente vai fazer chá revelação e sim, gente vamos fazer chá revelação, estamos ansiosos, né amor? Se fosse por a gente, a gente já tinha até feito, né? A gente tá muito, muito feliz, né? Nosso primeiro baby a gente tá muito feliz, independente do sexo, né amor? Que venha com muita saúde a gente tá muito, muito feliz mesmo, sabe? O tema escolhido por mim e por ele, claro, nós dois é o tema do urso, eu acho a coisa mais linda então provavelmente vai ser o tema do urso, tá? Não sei, possa ser que eu mude de ideia mais pra frente, né amor? Posso ser Mas por enquanto vai ser o tema de urso Isso, mozão É claro que na cor rosa e azul, né? Meu jeito que é chá revelação Eu não sei sobre a nossa roupa O tradicional é o quê? Que o casal use branco Mas quem me acompanha sabe que eu sou a louca do rosa Então aí, mozão, a gente já tava discutindo Porque eu tô querendo usar rosa E ele tava querendo usar uma camisa rosa Que é a coisa mais linda que ele viu E queria comprar Eu disse, não, mozão, rosa quem gosta é eu Você usa o azul, né amor? E eu uso rosa Então eu tô meio que na dúvida A gente ainda não sabe se a gente vai usar o tradicional Que é o branco, né? O vestido branco, o mozão todo de branco Igual ele tá aqui agora Precisa sim, amor Pra ficar bem bonito, gente Ou se eu uso um vestido rosa ou um vestido azul E ele ou uma blusa rosa ou uma blusa azul Sabe? Então a gente tá muito na dúvida Então é isso, gente Tô muito feliz, ansiosa, né? Pra gente fazer o chá revelação A gente ainda não fez Porque, infelizmente, não tem como eu fazer aquele exame Com o meu nome, amor Sexagem fetal Isso, não tem como eu fazer a sexagem fetal, gente Porque a gente pesquisou na internet A gente tava dando uma olhadinha No caso eu não, né, mozão? O mozão que tava pesquisando essas coisas Explica, amor Que pode ser que dê errado, né? Como ela já recebeu transfusão de sangue Isso Eu já recebi duas bolsas de sangue Quando eu era pequena Então o mozão, pesquisando no Feamor Entrei em contato com alguns laboratórios Continua, amor Entrei em contato com alguns laboratórios Pra fazer, que é até baratinho também, né? 200 reais Aí questão Que se ela receber uma transfusão de sangue de homem Pode ser que o resultado dê homem E não seja E não seja menino Alguns laboratórios Outros falaram que isso não tem nada a ver Aí pra não ter Não ficar na dúvida De fazer um chá revelação Gastar dinheiro Comprar um chá Comprar um bebê depois E dar errado Já pensou? Isso Aí a gente tá com um pouquinho de medo Se vocês souberem Podem comentar pra nos ajudar Mas pelo que o mozão pesquisou Tem grande chance de dar errado Porque eu já recebi, né? Transfusão de sangue Transfusão Duas bolsas Faz tempo Faz, gente Foi quando eu fui recém-nascida Quando eu nasci Mãe disse que eu não tinha nem um mês E eu tive que receber Então, porque eu nasci muito fraquinha Então eu tive que receber Então, pelo que a gente pesquisou Exemplo Se eu tomei sangue de Homem De homem Então, possa ser que tenha O sangue dele ainda no meu organismo Na pesquisa que eu fiz Não mostra, dizendo assim Um tempo Por exemplo, dois anos Que tomou sangue Não mostra Falando assim Se você recebeu transfusão de sangue Ou doação de órgão Pode ser que Que dê errado Pode ser Não é que vai dar errado Não Pode ser Aí a gente tá com medo Então, se alguém que estiver nos assistindo Souber sobre o assunto Comente Porque vai nos ajudar muito Mas, por enquanto A gente vai ter que aguardar Né, amor? É, mas já tá perto dos três meses Mas já tá perto já dos três meses A gente tá muito feliz Ansiosa A barriguinha ainda tá pequenininha Minha gente Não tá grande não Mas também não tá pequenininha Normal igual é, né amor? É Ela tá um pouquinho grandinha A gente tá muito, muito feliz mesmo, né? Mais alguma coisa pra gente falar? Sim, a gente vai fazer o A ultrassonografia Sim Que é a partir de três semanas Muita gente tava nos perguntando Se eu vou ter só acompanhamento Pelo SUS E não, gente Vai ter alguns exames Que eu vou fazer no SUS E vou fazer também em particular Eu vou tá usando os dois, sabe? Muita gente também tava me perguntando Se eu gostei do atendimento Da enfermeira que me atendeu E gente, ela foi maravilhosa Não tem do que reclamar Foi bem atenciosa mesmo, sabe? E Foi melhor atendido Do que em algumas clínicas particulares Algumas clínicas particulares Que a gente já foi A gente foi bem, bem atendido mesmo, sabe? Eu nunca Gente, um amor de pessoa Fiquei assim, ó Admirada Ela realmente trabalha com amor E sobre o nome do bebê A gente já tem, gente O nome dos bebês Dois, tá? Em mão Em, como é? Em mente, né? Em mente Gente, é lindo demais Eu sei que muita gente vai dizer Ai, você colocou esse nome Ai, eu acho que não fica legal Eu sei Imagino que muita gente vai criticar Mas, gente É um nome lindo Tem um significado muito lindo Sabe? Já faz tempo que eu queria muito Colocar esse nome Eu sempre dizia, né? Quem é das antigas já vai saber Quem é das antigas vai saber Do canal O nome da menina Vai ser o nomezinho Mais difícil Eu acho que é incomum, né? Muita gente não coloca Mas o nome do menino Se for o menino Já vai ser um nome comum Lindo Que eu amo Sou apaixonada nesse nome Que tem na beira E é isso A gente vai revelar pra vocês De um modo diferente Né, amor? O nome da menina Vai ser como, amor? Hã? Roupi Vai ser Roupi Sofívia, gente Sou apaixonada nesse nome E o menino Vai ser João Miguel Foi o nome escolhido por nós Tanto por mim Como por Rosão E a gente tá muito feliz Com a chegada Da nossa Roupi Sofí E com a chegada também Se for o menino Do nosso João Miguel Que tem um significado lindo Eu vou estar colocando aqui Do lado pra vocês verem E a gente tá muito Muito feliz mesmo Sabe? Não, Rosão Mãinha já amou o nome também Então a gente tá muito feliz Eu sei que muita gente vai dizer Minha mãe também É Eu sei que muita gente vai dizer Dai, o nome Roupi Não é um nome comum Mas gente Tem um significado Eu tô lindo O significado esperança Eu sei que muita gente vai dizer Mas Dai, por que você não coloca esperança? Porque o nome Roupi É um nome diferente, sabe? É um nome forte E eu tenho certeza Que se for menina Vai ser uma menina guerreira Então tem que ser um nome forte mesmo E se for menina Tem que ser João Miguel João Né? Que é o João da Bíblia E Miguel Arcanjo Miguel, né? Que foi um guerreiro também Então Eu tô apaixonada nesses nomes Quem me acompanha Desde o começo Né, amor? Sabe Que eu sempre disse Gente, se eu tiver uma menina Vai se chamar Roupi Quem me acompanha do comecinho Sabe do que eu tô falando Então vai ser Roupi Sofie Que é lindo, né? Sofie também tem significado Tem um significado lindo Eu vou colocar pra vocês verem Tá? É um significado maravilhoso Então Os nomes que a gente escolheu Tem todos um significado da Bíblia É Um significado forte Então eu tô muito, muito feliz mesmo Que esse bebezinho Menina ou menino Venha pra encher Nossa casa de felicidade Que já tá Ela Ela Ou ele Ainda nem nasceu Olha, a gente tá tão feliz Que vocês não tem ideia, gente É Filho é bênção E a gente sempre quis ser pais Quem nos acompanha Sabe o quanto a gente ama criança Só que eu sempre dizia Gente, a gente ainda não está preparado É Tem muita coisa pra acontecer, né? Quem me acompanha sabe É Da nossas batalhas Pra chegarmos até aqui Então a gente queria estar preparado, né? Quem nos acompanha sabe Do que a gente passou Pra chegar até aqui Então só são conquistas Então não tenho do que reclamar Só agradecer a Deus Por tantas bênçãos E agora Mais uma bênção chegando Pra alegrar o nosso lar, né amor? E fazer uma raivinha E fazer uma raivinha Será? É mais fácil não E fazer raiva Então a gente está muito feliz mesmo, gente Que nossos bebezinhos Eu digo bebezinhos Modo de falar Da gente Não é gêmeos não, viu? Pelo menos não que eu saiba É modo de falar Porque eu não sei se é menina E nem sei se é menino, né? Então eu digo bebezinhos Porque eu ainda não sei o sexo Mas a gente está muito ansiosos Pra saber Eu sei que muita gente também está dizendo Dai, não fica tão ansiosa Isso não faz bem pro bebê Mas gente, não tem como não ficar A gente fica Então é isso, né amor? A gente, se não fosse esse negócio Da transfusão de sangue A gente vai fazer Já teria feito o sexo de fetal Já teria feito o chá Já teria feito tudo Já estava até com pronúncia mal do bebezinho Mas não é como a gente quer, né? Infelizmente, pelo que a gente pesquisou Eu não posso fazer Se eu estiver errada, gente Podem corrigir Podem comentar aí, tá? Que é sempre bom, né amor? A gente receber dicas de pessoas Que sabem realmente a informação Então é isso Estamos muito felizes, né amor? Gente, olha só O mozão enfeitou minha barriga aqui Colocou o nome Rope Botou Sofie João Miguel Colocou um coraçãozinho Mas gente, foi ele que fez Não fui eu não E o desenho? Fez um menininho E uma menininha Essa menininha está feia, amor Está nada Está bonita E eu, gente Olha só a diferença das letras de mozão Para a minha Eu coloquei Rope E João, né? Rope Sofie Ou João Miguel Estamos muito, mas muito felizes De verdade, gente Não só eu, né? Como minha sogrinha Minha rainha Meus irmãos também Linaldo Amigos Amigos também Vocês Que vão ser titios e titias Ai, gente Eu estou tão feliz Que esse bebezinho Venha logo Porque eu estou ansiosa Os animais Para a chegada dele E é isso Só gratidão a Deus Por mais uma conquista Sim, gente Esse filho é um sonho A gente sempre amou criança E ama, né, gente? Quem nos acompanha sabe O quanto a gente ama criança Tem crianças lá no interior Que chamam a gente de tios E a gente nem é tios Mas a gente considera Então Esse filho ou filha É uma bênção Eu sou muito grata a Deus Por estar nos abençoando Mais uma vez E é isso, né, amor? Só gratidão Não sei o que vocês acham Se é menino ou menina Vocês estão do time do qual? Rope Ou João Miguel Vocês acham que é o quê, gente? Quem me acompanha, né, sabe Que eu sempre disse Que se fosse uma menininha Iria se chamar Rope E o menino ainda não sabia O menino A gente escolheu João Miguel Porque é um nome forte É um nome lindo E Rope Um nome forte E Sophie Um significado lindo também na Bíblia Que eu vou deixar o significado Para vocês mais uma vez Para vocês darem uma olhada E é isso, gente Só gratidão Por mais um sonho realizado Em nossas vidas, né, amor? E é, pois Rope Ou João? Ou João? Qual? Qual? Ou João Ou João? Ou João Ou João ela? ou João Ou João Ou João Ou João